rapaziada tô aqui jogando um pouco tá ligado falar de um assunto rapa que muita gente tá me perguntando sobre muita gente mesmo tá ligado então eu vou explicar tá ligado porque que eu vou tá vendendo a xr e e por que rapa porque que eu rifei a xr e na verdade né a moto ela sonha opa passou a moto tão rápida a moto deve ter quebrado nada a ver rapaziada vou explicar para vocês tudo e vamos lá fazendo esse jogo tipo jogando e jogando ideia só para variar um pouco do jogo tá ligado é só para variar um pouquinho rapaziada não jogo muito bem esse jogo mas só para trocar as ideias com vocês mesmo certo e que aconteceu para eu tá rifando a xr rapaziada para quem muita gente chegou no meu canal através da xr e isso é uma coisa muito boa certo porém rapaziada é a xr era uma moto que eu tinha um sonho de ter ligado eu tinha muita vontade de ter xr e por conta disso eu fui correndo atrás para comprar ela tá ligado eu fui correndo atrás correndo atrás e trampando para quem não sabe eu tinha uma mix primeira moto que eu tive foi uma mix e depois eu passei para outras motos e a maior que eu tive até o momento foi a xr e eu fracassei em comprar essa moto rapaziada umas sete vezes tá ligado toda vez que eu ia comprar dava errado talvez que eu comprar dava errado eu ficava ficar aí mano essa moto é uma chave eu não consigo comprar uma dessa ligada que quando você não tem um bagulho você vai querendo expectativa tá ligado um exemplo muita gente fala assim ah mano eu quero ter um exemplo o aloque aqui no jogo tá ligado e pai pum você fica naquela expectativa enquanto você não tem um aloque vai um exemplo e aí eu levei três em jogo eu fiquei fino só tiro no bundão Então, rapaziada Muita gente tem... Quando você não tem alguma coisa Você fica criando aquela expectativa Ah, não tenho isso Então deve ser a maior chave, não tenho isso Tipo assim, o ser humano vai aumentando uma coisa É que às vezes é simples, tá ligado E aconteceu muito isso comigo com a XRI Quando eu vi aquela moto passar E pô, eu falava, mano Essa é a moto, essa é a moto perfeita Essa moto é a moto perfeita E ficava nessa, ficava nessas E, mano, até que chegou um dia Que eu consegui comprar a moto, tá ligado Consegui comprar a moto Só que a que eu queria era A Capitão América Não sei se vocês conhecem Vou tentar deixar aí na edição Se eu editar esse vídeo, eu acho que eu não vou editar, não Mas, acho que todo mundo conhece a XRI e Capitão América Não tem dois aqui Caralho E aí, eu sempre quis ir a Capitão América Mesmo sabendo que a Capitão América Capão Mesmo sabendo que a Capitão América Era uma moto, tipo, que todo mundo tinha, tá ligado Era uma moto que todo mundo tinha Falei, mano, suave, eu quero essa moto Vou ter essa moto E aí, acabou com o que, rapaziada Fui, comprei a moto Como eu tenho o canal no YouTube E o Instagram bem alto Nossa, vou morrer, não acredito Como eu tenho o canal no YouTube e o Instagram bem alto, rapaziada Muitas marcas chegam em mim Pra tá fazendo parceria, tá ligado Ah, vou fazer parceria disso Vamos fazer parceria disso Então, consegui montar minha moto muito rápido, tá ligado, rapaziada Consegui montar a moto bem rápido E da hora, montei a moto Tava curtindo a moto Só que Eu, quando Eu comprei uma 160 a 0 Então Tipo assim Era a diferença mais Torque e conforto, tá ligado Não mudava tanta coisa assim Dar 160 Até fiz vídeo explicando pra vocês o seguinte Mano É, se você tem interesse em comprar a XRE, mano E você tem a 160 Não compra a XRE, mano Porque você vai pagar uma diferença bem alta de valor, tá ligado De volta E não vai ser tanta diferença assim Enfim, rapaziada Quando eu comprei a XRE Eu ganhei cerca de 19 mil inscritos em uma semana, tá ligado Porque eu tava no foco de fazer vídeo Eu tô no foco ainda, né, de fazer vídeo Um por semana Então, mano Graças a Deus começou a chegar bastante gente aqui no canal, rapaziada Bastante gente Começou a chegar um Outro Outro Porque, tipo assim Quando você vai comprar uma moto nova Eu, pelo menos, tá ligado Ou eu tenho um sonho Um exemplo Eu tenho um sonho de ter uma Tiger Ou eu vou comprar uma Tiger Então, eu vou no YouTube E eu pesquiso O que que o pessoal fala da moto, tá ligado Pontos positivos e pontos negativos Porque não é só de pontos positivos que vivem a moto As motos tem pontos negativos, tá ligado Então, eu vou pesquisando O que que o cara mexeu Ah, o cara mexeu nisso Pum O cara mexeu naquilo Pum E, às vezes As pessoas têm o mesmo gosto Que eu O mesmo estilo Pra montar a moto Entendeu Então, a gente vai pegando aquela certa A gente vai pegando aquele Eu não sei explicar, tá ligado, rapaziada Você vai se identificando com a pessoa, mano Você vai se identificando com a pessoa, pá E aconteceu isso com muita gente, mano A rapaziada encostou Pra conhecer o meu canal E começou a gostar do que que eu tava mexendo na moto Mudei retrovisor Mudei isso Mudei aquilo Então, mano Meu canal deu um boom Meu canal deu um boom bem rápido Em uma semana Eu consegui 19 mil inscritos Fora os inscritos que vieram Ao decorrer dos dias, tá ligado Tô dando esses 19 mil em uma semana Porque foi um marco bem importante pra mim E a rapaziada, mano Não entende Que o Instagram E o YouTube, rapaziada É o meu trampo, tá ligado A rapaziada não entende isso, mano A rapaziada Acha que é tipo um hobby, tá ligado Mas não é, rapaziada Hoje em dia Eu sou sustentado Tipo, pelo YouTube E pelo Instagram, mano Sou sustentado pelos dois Então, o que que acontece Se eu não tiver uma visualização X Se eu não tiver um hype X Eu não vou conseguir pagar minhas contas Tá ligado, rapaziada E o que que eu percebi Mano, a rapaziada gosta Que traz moto nova pro canal Simples É só você olhar os números E ver Ah, se eu trago um conteúdo X O pessoal não gosta Mas se eu trago um conteúdo Y O pessoal gosta A rapaziada, mano Adora Ver eu modificando a moto, mano E é um conteúdo que, mano Eu me amarro em fazer, tá ligado Eu gosto muito de fazer esse tipo de conteúdo Tem um aqui Não vi Eu me amarro em fazer esse conteúdo, mano É a maior chave Modificando a moto Mexendo nisso Mexendo no escapamento Mexendo nisso Dando um rolê É um conteúdo que eu gosto de fazer Eu não tô forçando um conteúdo que eu não gosto Tá ligado Porém, rapaziada Tudo que eu tinha que fazer com a XRE Eu fiz Tá ligado Eu só Não consegui dar grau nela Porque Na época eu não sabia dar grau Tá ligado Quando eu comprei a XRE Eu não sabia dar grau Eu fui aprender grau Com a 125 Conta sorteando no meu Instagram Tá ligado Fui aprender grau com ela Quando eu aprendi o grau A XRE já tava na rifa Então é foda É um assunto que eu vou tratar com vocês também É foda Rapaziada, a rifa tem mil números Um exemplo Um exemplo não, né? É a verdade A rifa tem mil números A rapaziada Vai comprando Vai comprando Eles querem receber a moto Perfeita Quer receber a moto Da hora Zera Imagine se eu pego a moto Vou treinar um grau O freio passa E eu viro com a moto Rapaziada Eu vou arrumar pra cabeça É Eu fiz um vídeo lá Trampando com a moto Na moto não tava nem na rifa, né? Fiz um vídeo trampando com a moto E a moto parou lá em Guarulhos Rapaziada Começou a me condenar Como se A minha moto não pudesse quebrar Tá ligado, mano? A rapaziada Veja a gente no YouTube A gente é um herói Acha que tem um poder especial Eu não entendo, tá ligado? A rapaziada Eu sou pessoa como vocês, mano Tá ligado? Só que a diferença é que eu trato vocês como igual, mano Tem youtuber que não faz isso, tá ligado? Tem youtuber que Acha que ele é o fodão E os inscritos deles são inferiores a ele, tá ligado? E eu não sou assim, mano Quem já trocou ideia comigo, tá ligado? Subi a capa Quem já trocou ideia pessoalmente Comigo Ou até nas redes sociais Tá ligado o que eu tô falando, rapaziada? Eu não tô forçando nada Tá ligado que, mano Eu sou Pessoa Gente como a gente, tá ligado? E eu trago a realidade, rapaziada Se minha moto quebrou Eu vou falar que ela quebrou Se minha moto tá zero Eu vou falar que ela tá zero, mano Tem gente que tem moto Tem youtuber aí que tem moto Não posso tá moto quebrando, mano Não posso tá trocando óleo Não posso tá trocando pastilha Não posso tá fazendo esses bagulho, tá ligado? Rapaziada, rapaziada E eu sou pessoa como vocês, mano Eu sou pessoa como vocês, entendeu? Minha moto quebra Eu fico doente Eu brinco com a minha mulher Eu fico bravo Tem gente que acha que eu não fico bravo Minha vida é mil maravilhas Não tem nada a ver, rapaziada Quando eu tô bravo lá no Instagram Eu posto Quando eu tô feliz pra caramba Eu posto E vida que segue, tá ligado, rapaziada? Eu sou assim, mano Rapaziada, já me conhece Eu sou assim Entendeu? Então, aí eu tava trampando Pum, a minha moto quebrou Minha moto não queria funcionar Todo mundo sabe E não é novidade Toma capa Todo mundo sabe E não é novidade Que a XRE tem fama De que tem Tenho com o cabeçote, tá ligado? Todo mundo sabe isso, mano Não é segredo pra ninguém, rapaziada Nossa, vai aparecer ou não, desgraça Tô concentrado aqui, desculpa Finaliza Então, rapaziada Todo mundo sabe, mano Que a XRE tem fama De trincar o cabeçote Graças a Deus A minha XRE é a antiga Mas ela tem o cabeçote das novas Ou seja O problema crônico Que tinha na moto Foi resolvido Com a vela Mais fina, tá ligado? Então, a minha A minha moto já tá com o cabeçote das novas Tanto que eu até liguei pro mecânico Que ele falou Mano, faz o teste Pode ser que seja isso Mas como o seu é cabeçote das novas Quase certeza que não é, tá ligado? Aí eu fui e fiz o teste E realmente não era, mano Não era teste de cabeçote Eu fiz o teste Eu fiz o teste de cabeçote No próprio Vídeo, tá ligado? Eu coloquei o copo de água lá E não borbulhou Eu não fiz nada a água, mano Fiz o teste de cabeçote No próprio vídeo E, mano A rapaziada colocou na cabeça Que minha moto tinha quebrado o cabeçote Hugo, por que você não tá Andando com a moto Já que sua moto tá zera? Pelo simples fato Que eu acabei de falar, rapaziada Se essa moto é roubada Se eu cair com essa moto Eu vou arrumar pra minha cabeça Por quê? Essa moto tá na rifa, mano A partir do momento que a moto tá na rifa Você não tem que ficar andando com a moto Porque acontece as coisas Infelizmente as coisas acontecem, tá ligado? Eu posso ser roubado Eu posso cair com a moto Eu posso Pode acontecer um milhão de coisas, rapaziada Mas a moto tá pila A moto tá zero Entendeu? E o ganhador Ele tem a opção de escolher o dinheiro Se o ganhador escolheu o dinheiro da moto Não quiser ficar com a moto Eu vou pegar a moto Vou dar uns graus com ela Porque aí sim A moto vai voltar a ser minha Tá ligado? Então eu vou dar uns graus com a moto Vou zoar Como sempre foi, tá ligado? Só que enquanto a moto estiver na rifa Enquanto o destino dela for incerto Eu não posso ficar andando com a moto, rapaziada Entendeu? É questão de Você ser honesto com o pessoal, mano Tá ligado? E eu sei que Os meus fãs de verdade, tá ligado? A rapaziada que gosta mesmo de mim Entendem o que eu tô falando, tá ligado? Eu não tô falando grego Eu não tô falando inglês Eu não tô falando outra língua Nas costas Que vocês falam? Não! Peguei a Peguei a arma errada, mano Puta, peguei a arma errada Consegui levar um só Mas o que eu falei, rapaziada? É Meu fãs de verdade Vai entender o que eu tô falando, rapaziada Meu fãs de verdade Tá entendendo o que eu tô falando? Tá vendo que eu tô rifa na moto Pra pegar um progresso Infelizmente eu não tenho condições De conseguir um foguete Tando com a ML Tando com a Start Com a 125 E com a XRI Rapaziada Eu já tenho 4 motos, mano Infelizmente eu ia ter que passar uma Pra pegar um foguete Entendeu? Aqui no apartamento Aqui no prédio, rapaziada Tá dando até briga, mano Porque eu tenho 4 motos Eu vou enfiar essas motos aonde, mano? Então O vizinho do lado A vizinha, na verdade, mano Ela não consegue tirar o carro dela Todo dia Ela fica enchendo meu saco Todo dia, tá ligado? Então eu já tô tendo dor de cabeça Por ter tanta moto A ML Todo mundo sabe que eu não vendo aquela moto Não faço nada com aquela moto Entendeu? Aquela moto vai morrer comigo E eu falo isso Eu não estou brincando, tá ligado, rapaziada? Aquela moto eu não vendo Eu não faço nada com aquela moto Aquela moto é minha pra sempre A Start Eu ainda tenho alguns projetos nela Por isso que eu não mandei a Start embora Eu sim podia ter mandado a Start embora Mas eu tenho alguns projetos pra tocar nela ainda Por isso que eu não mandei ela embora Tá ligado, rapaziada? E a única alternativa Era a XRI Entendeu? A XRI já tá quitada Já tá tudo certinho Então eu falei, mano Curti a moto Realizei meu sonho Então vai ser A chance de alguém realizar o sonho dela também Por apenas 25 reais Tá ligado? Todo mundo tá falando Mano, você tá fazendo essa rifa muito barato Faz a rifa mais caro Faz a rifa mais caro Dá pra fazer essa rifa de 30 35, 35 reais Faz mais caro O pessoal faz rifa de 25 reais Rifa de 160, mano Quem acompanha o Instagram Sabe que eu não tô mentindo Caramba, essa fada tomou um rajadão e não morreu Então, rapaziada Todo mundo sabe o que eu tô fazendo essa rifa barato Tá ligado? Tô fazendo essa rifa barato E mano Eu espero de coração Que seja alguém que esteja precisando Que ganhe essa moto Que vai salvar a pessoa Eu quero trazer mais motos pro canal, rapaziada Não quero ficar casado com uma moto só E você pode ter certeza, rapaziada Que esse foguete que eu vou pegar Eu não vou ficar muito tempo com ele, tá ligado? Não vou ficar anos com a moto Vai ser uma moto pra mim entrar no mundo Das quatro cilindros Ou das big trail, tá ligado? Vai ser uma moto pra mim E ultrapassando meus próprios limites, rapaziada Eu vejo velhos velhão comentando do meu vídeo, tá ligado? Aff, esse cara aí já subiu pra cabeça A fama Que fama, né, mano? Tem 50 mil inscritos Mas a fama desse cara já subiu pra cabeça Agora ele quer... Tipo assim Nada a ver os comentários, tá ligado? Falando que minha fama subiu pra cabeça Nada a ver, rapaziada Eu quero trazer um conteúdo novo Pra rapaziada que eu já tenho, mano É lógico que quando eu trazer uma moto nova Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a XRE Entendeu? A rapaziada que gosta do... Rapaziada que gosta da moto Vai começar a procurar vídeos sobre E querendo ou não vai gostar de mim Ou não vai gostar Vai chegar mais hater Vai chegar mais fã E é isso que vai acontecer Tá ligado, rapaziada? Eu não quero me estender muito nesse vídeo Esse vídeo já tá bem longo Mas é isso, mano Espero que vocês tenham entendido sobre Tá ligado? É a última vez que eu vou falar sobre esse assunto Já dei todas as explicações possíveis E particularmente Eu não tenho que ficar me explicando Tá ligado, rapaziada? Ninguém aqui é meu pai nem minha mãe Eu já sou maior de idade Eu faço o que eu bem entendi Só quero tá passando uma visão pra vocês De que eu vou ser o mesmo Hugo Se eu tiver andando de BMW Ou se eu tiver andando de 125, mano Isso aí não tem nada a ver Quem já trocou ideia comigo Sabe sobre isso E é isso, rapaziada A marcha Quem quiser comprar rifa O link vai estar aqui na descrição do vídeo E se você quiser jogar Free Fire comigo Meu nome é esse aí que tá na tela, mano X Hugo Reis Fechou, rapaziada? É nóis Fica com Deus, mano Fui 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 Fui